Música A Dívida Parlamentar foi criada há dois anos E ela tem como objetivo, ela foi criada há dois anos aqui no todo do Paraná Onde as associações como a Associação dos Engenheiros Arquitetos de Toledo De Marechal Código do Rondô, de Cascavel Eles juntavam os seus associados, montavam propostas para o bem maior do município Ou propostas que seria melhor também para os profissionais Então foi criado aqui no município, em agosto de 2008 Que foi feito aqui em Toledo E foi criado 12 propostas Entre as quais o fluxo viário, ou seja, são ideias para a melhoria do município Essa que então vem todo o objetivo, tudo isso é a agenda parlamentar Então há dois anos atrás ela é alocada por municípios Onde nós tivemos um dia inteiro com as câmaras de vereadores Com a parte dos prefeitos Então tudo isso acabou se montando um global municipal Hoje nós estamos mudando, criando um objetivo maior Para poder abrangir mais cidades Elas estão montando uma na regional A nossa regional, que compreende desde Foz do Iguaçu, Rondô, Maripá, Palatina É a regional de Cascavel Na qual então amanhã estaremos fazendo a agenda parlamentar nesse município E probando todas as cidades que é da regional Cascavel Nesse ponto que acontece amanhã em Cascavel Já vai ser formatada uma proposta para a região? Como as propostas já vêm sendo formatadas Já vêm sendo avaliadas Muitas das propostas municipais de outros municípios Já foram acatadas pelos prefeitos, pelas câmaras de vereadores Então amanhã nós vamos verificar diversas que já estão na Câmara dos Deputados Estaduais Então nós temos mais de 40 que já vieram da agenda parlamentar anteriores Que estão na Câmara Estadual, os vereadores de Deputados Estaduais Então nós vamos estar verificando dessas 40 Quais os profissionais da GIA, Arquitetura e Agronomia Têm interesse que sejam mais focadas Ou seja, para dar mais prioridade a algumas ações De alguns municípios que já estão na Câmara Estadual Você poderia adiantar para a gente, mais ou menos, para a nossa região aqui Quais, assim, que estão tramitando que seria interessante que isso fosse agilizado? Como nós estamos hoje, como eu tenho agora há pouco Nós fizemos em torno de 14 propostas Fuxo viário, drenagem, algumas coisas de solo, poluição do solo Então tudo isso já foi feito um certo trabalho Mas o nosso município nada ainda foi formatado pelas câmaras dos vereadores Ou seja, nós estamos passando as propostas Mas não somos nós que temos a aptidão de poder fazer e isso se tornar lei Então nós fizemos a proposta e quem vai estar montando isso e transformando em lei são os vereadores Então hoje, há dois anos atrás, nós passamos essas propostas Não foi realmente feito nenhuma que está sendo, está em vigor Não foi elaborado nenhuma que está em vigor no nosso município Mas em outros, tipo Rondon, Guaíra, Guaracuava Todos esses já teve propostas que foram aceitas pela Câmara de Vereadores E já se tornaram realmente leis Hoje nós estamos, no encontro de amanhã, nós estamos realmente focando o Paraná todo Em cima de Curitiba, os deputados estaduais Então já são formatos de lei, são minutas de lei Que está tramitando, mas não se tornou ainda lei Então para a gente poder focar algumas principais É que nós estamos reunindo o pessoal amanhã E com isso, das 40 nós temos sete principais E nós vamos, o corpo do CREA e Curitiba Vai estar então entrando em contato com os deputados estaduais Para dar uma forçada um pouco em relação a isso E com isso poder, que realmente aquelas minutas de lei se tornem realmente leis Essas minutas são mais de interesse estadual São coisas que dá para padronizar Mas como você dizia, existe uma minuta de 11 itens Que foi apresentada ao município e até agora nenhuma virou lei Como fazer com que esses legisladores possam sensibilizar? Eles são convidados para essa reunião de amanhã? O que vocês pretendem? Nós, dois anos atrás, então nós fizemos uma reunião com eles Exatamente duas reuniões, uma na Câmara Aberta Que foi no mesmo horário da parte do ledar E das reuniões deles Que nós passamos todas essas propostas Tivemos na época também uma reunião com o nosso prefeito Feminato E de além dessa reunião que foi na própria Câmara Na própria Prefeitura Nós tivemos reuniões no final da noite Com toda a comunidade Se interessasse em estar presente naquela data E hoje o que a gente tem é o que? As propostas já estão assim Nós montamos a proposta E agora realmente passamos uma cópia de todas as propostas Para os vereadores E, de certa forma, eles que têm que agora nos procurar E começar a montar alguma coisa nesse sentido Houve algum tipo de contestação dessas propostas Que nos fiabilhavam por alguma razão Tanto da parte do Executivo quanto do Legislativo? Não, não houve nada disso de contra-proposta Ou realmente não era viável Ou não houve nada Simplesmente acabou-se por esquecendo sobre as mesas E acabou não se montando outras coisas Provavelmente por prioridade de outros assuntos Mas realmente nada do que foi proposto Foi realmente posto em pauta Ou houve, de certa forma, um início de minuto Então realmente agora Nós profissionais partimos das propostas E agora é a época dos legisladores poderem Então realmente estar nos cobrando isso Estar pedindo outras propostas Estar montando aquelas que nós já fizemos Então realmente vale a pena E por outros meios nós estamos escutando Que sem ser pelas formas legislativas Que o sistema viário do município Vem sendo modificado Então acredito que já seja Um pouco de uma interferência Nas nossas propostas realmente Nessas alterações que tem um pouquinho Vocês já conseguem identificar alguma Em especial que foi uma indicação? É, sem ser muito de lei Como eu comentei Mas já algumas coisas a gente percebe Que começaram a mudar realmente O que já era uma das nossas propostas Já está em estudo A parte da absorção de cisternas Ou seja, de águas pluviais Que não são caixas d'águas Mas sim são buracos no solo Onde as águas das coberturas Devem se infiltrar mais rapidamente Então isso já está em estudo Através do meio ambiente Da PUC, da UTFR, do IDR Então tudo começou-se De certa forma a ser pensado Mas ainda não é lei Ele está somente sendo pensado Por outras entidades Outras instituições Que de certa forma Estão se tornando alguma coisa Outro que foi que percebe Foi que foi novamente da proposta Mas era da parte dos agrônomos É a parte de solos Então estava com muito problema De erosões E realmente foi constituído Uma equipe de estudos Desses solos Então a gente já observa Que isso é algo que veio Contra a partir das nossas propostas E além disso Então o sistema viário Eu comentei Que a gente percebe Que é algo que vem sendo mudado Já há diversos tempos Do nosso município E que vem cada vez mais Ficando mais focado Devido ao número grande Dos munícipes Que o aumento da população E com isso também O sistema viário Vem aumentando O número de veículos Vem aumentando Por isso Não todo o nosso sistema viário Tem que ser realmente revisto E a gente percebe Que isso vem ocorrendo Vem aumentando Vem aumentando Vem aumentando